Música 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 E também que sim, eu sou a minha vida, a minha vida, eu sei que eu morar. Amém. 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 Nosotra volta já e o que a volta que vai na época nesquistir a cruz da roda e lá 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 Amém. 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 mas não tenho que ficar. Se me perguntar, se me perguntar, mas não me perguntar, Por favor, lés o que é que não se gostava Amém. 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 Peu-se, 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 Peu-se. . Música Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso Amém. 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 Amém.